Saudações zoológicas, pessoal! Meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral da UNIB. Se você é aluno das Ciências Naturais, bem-vinda, bem-vindo! Essas são as aulas da nossa disciplina. Mas se você não é, obrigado pelo prestígio e fica à vontade, porque esse espaço também é seu. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma forma gráfica de ilustrar e de explicar a evolução e as relações de parentesco entre indivíduos de um determinado grupo. Como a gente já falou, estudar zoologia é como analisar um grande álbum de família. Para organizar esse álbum, nós precisamos de um método adequado. Nas genealogias familiares, a gente consegue descobrir quem é filho de quem, quem é parente de quem, porque temos documentos, temos relatos. Com os animais isso não acontece, então precisamos de uma alternativa. Várias técnicas já foram tentadas, mas elas não vinham dando resultados muito interessantes, até que na segunda metade do século passado, um entomologista alemão chamado Willy Rennig propôs a sistemática filogenética. A grande novidade da sistemática filogenética, ou da cladística, é que ela apoiava suas interpretações apenas em novidades evolutivas compartilhadas por um determinado grupo. Assim, o primeiro grupo que a gente vai tratar nessa disciplina é o grupo dos protistas. Eles foram definidos como um filo à parte porque todos compartilham a unicelularidade. O problema é que a unicelularidade não é uma novidade evolutiva, ela era o padrão antes dos protistas existirem. A novidade é a multicelularidade, que caracteriza as plantas, os animais e os fungos. Então, os protistas compartilharem a unicelularidade não torna eles um grupo válido em termos biológicos, porque ela não é uma novidade exclusiva do grupo. A gente vai ver a mesma coisa acontecer em vários grupos super tradicionais da zoologia, como plateumintos, poliquetos, peixes, répteis. Todos esses grupos, na verdade, não são biologicamente válidos, segundo a sistemática. A gente acabou de mencionar que a cladística diferiu das correntes anteriores por considerar apenas o compartilhamento de novidades evolutivas. Os sistematas dão a essas características novas, compartilhadas por um grupo, o nome de sinapomorfias. Sim vem de junto, apo vem de derivado ou novo, e morfos vem de forma mesmo. Então, sinapomorfia é uma forma nova, em termos evolutivos, que reúne um grupo. Por exemplo, um corpo bilateralizado é a sinapomorfia dos bilateria. Pernas articuladas, dotadas de um exoesqueleto de quitina, são sinapomorfias dos artrópodes. Quatro dentes incisivos superiores são uma sinapomorfia dos lagomorfa, os coelhos e as lebres. E cerdas, ao longo do corpo, e um corpo segmentado, são sinapomorfias dos anelídeos. Vai ser muito importante para a gente identificar as sinapomorfias dos grupos que a gente vai trabalhar nas videoaulas, porque só assim a gente vai reconhecer o que torna aquele grupo único e quais foram as novidades evolutivas que surgiram com aqueles indivíduos que a gente está narrando ali. Então, apesar do nome, hoje a gente usa muitos dados moleculares nas filogenias. Com isso, às vezes, as sinapomorfias não são mais formas do corpo, mas sequências de DNA compartilhadas por alguns indivíduos aí. O contrário da sinapomorfia são as características que existiam antes na evolução, como a unicelularidade é, no caso dos protistas, que eu mencionei agora há pouco. Essa característica recebe o nome de plesiomorfia, onde plésio significa antigo e morfos é forma. Então, plesiomorfias não podem ser usadas para definir grupos, porque elas são formas antigas, a cladística não aceita isso. Existem dois outros tipos de característica que vale a pena a gente mencionar nessa aula, as homologias e as reversões. Homologias são características que surgiram independente em duas linhagens evolutivas diferentes. Por exemplo, asas são caracteres homólogos que surgiram nos pterossauros, nas aves e nos morcegos. Elas não são exatamente iguais, mas têm uma característica final muito parecida. A metameria evoluiu, pelo menos, em anelídeos, artrópodes e vertebrados. Então, são características homólogas. Os caracteres homólogos frequentemente indicam que uma dada característica tem um valor adaptativo muito alto na evolução, por isso que ela vai aparecendo várias vezes. Por outro lado, as reversões indicam um momento em que a evolução dá um passo atrás, digamos. É uma novidade evolutiva que foi perdida novamente depois. Então, a gente pode falar que os vertebrados terrestres, todos têm quatro patas, só que nas serpentes houve uma reversão dessa característica e elas perderam esses apêndices. Isso não significa que elas não são aparentadas aos vertebrados terrestres e são mais próximas dos peixes. Simplesmente que a evolução deu um passo à frente, originando essas quatro patas, depois reverteu esse passo no grupo das serpentes, deixando de ter essas patas. Os equinodermos são parte do grupo dos bilateria, mas reverteram a bilateralidade e se tornaram animais com uma condição radial novamente. Novamente, cada passo evolutivo desses que a gente usa nas narrativas filogenéticas, nas hipóteses filogenéticas, depende de uma série super intrincada de adaptações, mutações genéticas. Então, quanto menos passos evolutivos a gente usar para explicar as relações de parentesco num grupo, mais provável é que aquela história familiar, aquela história evolutiva, esteja correta. Essa é outra das vantagens da sistemática filogenética, que é o que a gente chama de princípio da parcimônia. No entanto, com novos estudos e o acúmulo de evidência, é super comum que os especialistas mudem o entendimento e reorganizem as histórias evolutivas à luz dessas novas evidências. Isso leva a mudanças enormes nos grupos, troca das relações de parentesco e mudança, inclusive, nos nomes. Gera mudanças, grandes progresso na ciência da zoologia, mas gera também bastante confusão na cabeça dos zoologos, que estão tentando dar nome e entender essas relações todas. É normal que aconteça isso. A gente vai ver casos desse jeito, por exemplo, nos anelídeos, quando for falar de poliquetos. A gente vai ver casos desse jeito, por exemplo, nas baleias, que antes eram um grupo à parte, uma ordem à parte de mamíferos. E hoje a gente considera como parte do grupo dos camelos, hipopótamos, porcos, viados. Na zoologia vai ser super importante também entender a proximidade entre os grupos. A gente vai tratar prioritariamente nessa disciplina de agrupamentos monofiléticos, ou seja, todos os descendentes de um ancestral comum e exclusivo. Se um grupo inclui você, seus irmãos e todos os seus primos, todos os descendentes da sua avó, no caso, a gente tem um grupo monofilético. Entre animais, a gente vai ter algo semelhante. Um grupo monofilético deriva todo de um ancestral comum, que ocorreu lá num passado muito mais distante do que a sua avó, obviamente. Todos os insetos descendem de um ancestral comum e exclusivo. Todos os moluscos também descendem de um ancestral. São todos grupos monofiléticos. Os humanos são um grupo monofilético. Todos nós, brancos, negros, japoneses, judeus, cristãos, muçulmanos, ateus, pamerenses, corintianos e até quem não sabe nem o que é impedimento, todos nós acreditem e descendemos de um ancestral comum e exclusivo. Ao mesmo tempo que descobrir esse ancestral é super importante para entender um determinado grupo zoológico, é também muito difícil, porque esse ancestral só pode ser um fóssil, né? Essas histórias são muito antigas. Eles deixaram de existir já. Os chimpanzés, eles não são ancestrais dos humanos, né? O pessoal fala, ah, o homem veio do macaco, o homem veio do chimpanzé. Não, o homem não veio do chimpanzé, tanto quanto você não veio do seu primo. Você e o seu primo vieram da sua avó. Mas esse ancestral do humano com o chimpanzé, ele era macaco ou ele era humano? A sua avó, ela é você ou ela é o seu primo? Não faz sentido perguntar isso. Não existe resposta para isso, tá? A sua avó não é nem você nem o seu primo. A sua avó é uma ancestral. O ancestral nosso com os chimpanzés, ele não era nem humano, nem um chimpanzé. Ele era um ancestral, tá? Não faz sentido. Quando um agrupamento não é monofilético, ele pode ser parafilético ou polifilético. Grupos parafiléticos são quase monofiléticos. Só falta um grupo monofilético para ele também ser monofilético. É o caso dos plateumintos, que excluem todos os outros grupos de bilatéria, tá? É o caso dos répteis, que excluem as aves, por exemplo. Já polifilético é um agrupamento muito mais complicado. Faltam dois ou mais grupos monofiléticos para eles se tornarem monofiléticos também. É o caso, por exemplo, do grupo dos protistas, que exclui plantas, animais e fungos. Todos eles grupos aparentemente monofiléticos. Vamos aplicar isso num cladograma? Então, a gente está vendo aqui do lado um cladograma simplificado de todos os grupos que a gente vai estudar na nossa disciplina de zoologia. Os equidizozô formam um grupo monofilético, contendo nemátoda e artrópoda. Os dois saem de um ancestral só. Cordados e equinodermos também formam um grupo monofilético. O grupo dos deuterostômios. Plateomintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, nemátodos, equinodermos e cordados também formam um grupo monofilético chamado bilatéria. Já o grupo dos poríferos e quinidários, o grupo dos animais radiais, podemos dizer, não é um grupo monofilético. Ele seria parafilético porque ele exclui todos os bilatérias que são, em si, um grupo monofilético. O mesmo pode ser dito de um grupo contendo moluscos e anelídeos, que deixaria os plateomintos de fora. Um grupo polifilético poderia ser o grupo dos artrópodes e equinodermos, que deixaria nesse cladograma que a gente está vendo aí, pelo menos os cordados e os nematóides de fora. Deixa eu mostrar uma pegadinha para vocês aqui. Plateominto, molusco, anelídeo, equinodermo e cordado. Estão vendo que parece um grupo polifilético porque ele deixa de fora artrópode e nematóide? Só que como o artrópode e nematóide formam um grupo monofilético, então a gente diz que esse grupão todo que eu mencionei antes é um grupo só parafilético. Então, atenção para algumas informações presentes no cladograma. A raiz é a parte menos ramificada aqui embaixo do cladograma. O tempo sempre corre do lado menos ramificado para o lado mais ramificado. As sinapomorfias, em geral, ficam marcadas nos nós, nos ramos dos cladogramas, mostrando quem são os grupos que têm aquela característica. Todo mundo que está acima, ramificadamente acima daquela característica, tem ela. E um grupo que sai do mesmo nó que outro grupo a gente diz que é o grupo irmão. Então a gente pode dizer aqui, por exemplo, que cordados são o grupo irmão dos equinodermos. A sistemática filogenética, ela revolucionou a biologia e hoje ela ajuda a gente a entender as relações de parentesco e organizar esse álbum de família. Mas ela também tem mudado muita coisa na zoologia, fazendo com que aqueles nomes de categorias lineanas, que a gente vai ver na aula que vem, percam um pouco do seu significado, embora a gente ouça ainda muito falar de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, nos livros, nas pesquisas. Então eu vou manter esse assunto, vou voltar a falar desses nomes, mas tenha em mente que a sistemática tem substituído um pouco essa nomenclatura. A sistemática mostra pra gente que temos um único ancestral que deu origem a toda a vida no planeta. Então a gente tem muito mais em comum com os outros indivíduos da nossa família do que às vezes a gente até gostaria de acreditar. Mesmo assim ela mostra tudo que a gente tem de único, de especial. Ela vai ser o gráfico que vai ajudar a gente a acompanhar esse álbum de família, essa história familiar, essa genealogia dos animais que a gente vai tratar na disciplina. Obrigado pela companhia até aqui e até a próxima. A nossa jornada pela zoologia está só começando. A nossa jornada pela zoologia está só começando.